Olá a todos sejam bem-vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Temizia um jogo que só sai em agosto mas que já está disponível uma demo no Steam portanto se gostarem deste gameplay estejam à vontade para irem buscar a demo e para jogarem e trata-se de mais um jogo Souls-like, portanto um jogo muito inspirado em Dark Souls ou melhor diria mesmo Bloodborne acho que o setting deste jogo é mais Bloodborne e foi produzido pelo estúdio Overboard Overboard Studio para o catálogo de Team17 e este jogo que estive a jogar já há um bocado é exatamente aquilo que se esperaria um jogo estupidamente difícil em que temos que matar inimigos e ganhar experiência se perdermos obviamente voltamos à Bonfire, que neste caso é uma cadeira recuperar o sítio ou a alma, digamos assim, da personagem para recuperar a experiência acumulada e já sabem como é que funciona o jogo tem um sistema de counters bastante engraçado além de podermos usar aquilo que eles chamam de doenças dos próprios inimigos dos próprios bosses nós absorvemos essas doenças e utilizamos contra eles e isso é visível por exemplo num primeiro encontro em que temos então que enquanto ele faz um ataque daqueles que não conseguimos defender portanto faz até uma cor verde diferente nós podemos fazer uma espécie de contra-ataque não para nos defendermos mas para fazermos até um ataque portanto tem aqui algumas mecânicas algumas mudanças mas nada melhor obviamente do que entrarmos neste jogo e vamos continuar aqui o nosso gameplay então eu já estou aqui Arms Fortress avancei um bocadinho estou aqui eu acho que basicamente na primeira cadeira podem fazer o rest eu acho que esta demo não permite fazer o level up e essas coisas ok mas já sabem como é que funciona quando morremos perdemos tudo deixe-me só ver aqui fazer alguns combates só para vos mostrar o ambiente parece-me bastante semelhante a Bloodborne a jogabilidade obviamente está a par dos jogos da Front Software cá está quando eu perdi a Pick Up deixe-me lá ver então se eu consigo derrotar este boss estão a ver aquele que eu consigo arremessar ele tem um número limitado só podem neste caso eu gastei 3 vezes e é quando ele faz aqueles ataques que eu já vos vou mostrar aqui verdes ainda não foi o caso este por exemplo faz aqui ele fica atordoado e podemos atacá-lo entretanto ok ele não faz uma ele não faz uma defesa ele faz um counter ok ou seja quando eles atacam neste caso neste caso calhar convém curar-me tem que ser com o timing muito apurado se não levam este é um não um boss olha lá é um inimigo mais poderoso para introduzir esta mecânica eu acredito que consigo passá-lo mas pronto estou aqui a tentar ainda quando ele faz aquele ataque verde basicamente é um contra-ataque só que é um contra-ataque que se gasta ok e quando fazem este contra-ataque retiram energia ao inimigo era isto que eu queria tentar fazer ao bocado obviamente morreu outra vez portanto ele tem este sistema de counters só se vocês quiserem ver um gameplay obviamente o especialista do Hurrican ele já esteve a jogar em live ele deve ter no canal dele a Void para vocês verem portanto ele é que ele é que vos vai dar uma opinião se este jogo é ou não uma alternativa aos jogos da Front Software não é a jogabilidade é bastante boa a personagem é levezinha e é bastante ágil é muito mais ágil que um Dark Souls por exemplo uma personagem chamada Corvus já agora não dá para controlar a câmera by the way ok vamos apanhar sem necessidade nenhuma a câmera que é que é a o que é que é que Ok Quando ele está com a barra verde Tenho que lhe fazer os ataques com o meu especial Senão ele repere a barra Já estou a perceber Faz todo sentido, claro Ainda me troco um bocadinho com os gatilhos Ok Foi desta Boa animação Ok, apanhei a chave para o cemitério Pronto, a partir daqui vamos embora Vamos continuar Eu não sei se devo ir à cadeira aqui primeiro Se este inimigo vai fazer respawn ou não Já vamos ver Rest Em resumo Já temos a energia toda Ok E pronto, este era um semi-boss Daqueles que não fazem respawn outra vez E portanto podemos continuar aqui A explorar mais um bocadito Ok Temos um monte de documentos Obviamente para apanhar Inimigos Tem abordagens furtivas Há ataques por trás Por exemplo Vamos ver O que é que nos reserva Eu não conheço ainda disso Portanto eu não cheguei aqui Obviamente Libirintos Já sabem não há mapas Não há nada Têm que decorar os caminhos Para ter mais alguma coisa E Não há nada Para este lado Podemos subir Outro cheiro Talhá vamos subir cá para cima O jogo tem Um bom aspecto Um bom ambiente Ei Cheiro é uma Boss mesmo Boss Boss Não? Quem és tu? Agora é que deve ser Boss É uma boa forma De nos despedirmos deste gameplay Será? Ok A senhora Não quer saber de nós Deixamos aqui Com um Eu não gosto destes Guerreiros Paladinos gigantes Come on Ok Este sim É um boss Ok Duas 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 Well Thank you for Playing É isto Continuar Duas Duas Não tem hipóteses, obrigado. Cada bocadinho de barra verde que ele fica lá em cima é para tirar. Jesus, oi? Conseguia-se, mas ele é muito forte. Eu acho que ele está feito para a gente não o passar. Fomos... E é isto. E é isto, malta de Timizia. Espero que vocês tenham gostado desta pequena amostra. Experimentem para vocês, se forem fãs, obviamente, de jogos como o Dark Souls. E este parece-me ser mais um jogo desses, Punishers. Podem experimentar até a metade no Steam, o jogo sai em Agosto. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam que o like é muito importante, obviamente, para trabalhar aqui um bocadinho o algoritmo do YouTube. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL